Desmaiado aqui do lado Tá aí então Fechada a composição do time da Renzel Minerva vai jogar com a Seju Falta a resposta da NTZ Última seleção deles Hum, a seleção Pro mid, talvez Vai ser a Kali top Se bem que pode ser A Karma pode ir no mid e o Galho pode ir Para o Minerva, mas ele desviou E Renzel vai vindo pra cima Minerva Minerva foi travado, tem que sair com o flash Ele vai não, limite da honra sendo queimado Faltou o último hit Kik Na bicunda, garante o abate É Fushyvland Leu a sujeira Leu o que a Renzel ia tentar Sejuani consegue ir na Trimoita Porém, os pindes da Renzel Em cima do Volibert Muka tomou muito dano Vai sair do queimando De novo Topo O Trap tem flash Vamos ficar de olho se ele consegue usar Se vai ser atordoado Ele faz a volta É atordoado sim, mas consegue se afastar bem Ele vai ter que voltar Vai sair do Yupp, vai sair do Tyre O Minerva tá meio longe O Trap vai encarando Dois jogadores Ele puxou a responsa Toma bastante dano Vai queimando também Fica no limite Mas tá vivo Não quer recuar não, amigo Ele vai caindo no meio Mas não tem como disputar É por isso que eles vieram fazer Três jogadores Vamos pegar o Pinstoro Eles querem o Yupp Que acabou de passar Ele é chegado Ultimate não pega Ainda assim ele é enraizado Os vão golpear E chegou o galho A galera dele tem que dizer Que é briga O Minerva já foi abatido O Yupp vai saindo vivo No limite Agora o Goku É o alvo Por enquanto O objetivo é tentar compensar Aqui na parte de baixo Agora o Kiki Yupp Pra cima do Mocha Mocha tem que tomar cuidado O Yupp vem Consegue atordoar O dano é intenso Ele usa o Flash Pra tentar escapar Mas Ultimate do Ursão É potente Agora a Renata Tenta salvar Não tem jeito É abatido Mocha E já que o E Tenta devolver Vai melhor aí Conseguir causar um dano Relevante aqui em cima Trap vem pra cima A troca é intensa A vida dele não tá tão alta Ele vai ter que voltar E tá aí A vida do Trap tá alta O Baixa nunca impediu ele Ele vai pra cima Com tudo Faltou o último hit Tá lá Trap no Manamano A raiz da galera Tá aqui também Olha o Trap Vem com tudo Pra cima do Tyre O Tyre tenta ganhar espaço A vida dele Tá no limite Ele vai saindo vivo Lá embaixo O Arauto é utilizado E tem mais briga rolando Yupp tenta fazer a contenção De coi o micão De longe Pra segurar O Arauto vem pro Bem na torre Ela tá no chão E o time da Hensga insiste Vem agora O Dicoy Ele tenta sair O Goku tá colado nele Conseguir esse dragão da montanha aqui E não deixar a Hensga construir mais um pouquinho Olha a vantagem de ouro Que tem o time da Hensga No seu topo E na parte inferior do mapa O Trap e o Ninja Kiwi Tão concentrando o maior ouro do time da Hensga Com o Ninja Kiwi É ter muita proximidade com o Ninja Kiwi Dá muito recurso em cima dele Força na sua composição Tá acontecendo agora Olha o Yupp Numa chegada sensacional O Ninja Kiwi toma muito dano Ele vai ser podado E o Mocha vai junto Dois abates do time da INTZ Naralto Vamos ver se é suficiente O time da INTZ Limpa a onda de Minos Pra poder segurar um pouquinho O que pode dessa torre Bem nela Ela não cai O Yupp Faz a linha de frente Minerva também Lá vem o Minerva Pra tentar o dragão Passou a barragem de área Pega um pouquinho No Ninja Kiwi O Taini vai tentar a entrada Mas o Goku tá próximo O dragão vai sendo feito Vamos ver com quem fica Minerva e Yupp Ficou com o Yupp O time da INTZ Garante o dragão O Taini vai lutando Vai dando muito dano Primeiro abate já saiu Em cima do Ninja Kiwi A entrada do Yupp Finalmente ele é eliminado Agora o Kik Vai fazendo ali de frente Minerva quer pegar o Mikão Mas não consegue alcançar O time da INTZ Vai bater em retinamento Tirada depois Garantir o objetivo Calma que não acabou O Taini quer mais briga Pra cima do Goku Ele deu muito dano Segura Segura Essa Kali Matou Não sei como é que morreu não Não entendi como é que morreu Mas tem kill Na mão do Taini No caso da Leblanc Tem dois copos O Yupp salvou O Yupp salvou Mas a Donald Trap Vem pra cima do Decoy Sem medo de ninguém Garante a eliminação Acaba sendo abatido Na sequência Se poderia O que a INTZ Tem de engage Em cima Opa O golaço Ainda assim Ele vem pra cima Viu Viu Micah Mico Vamos ficar de olho O Goku já deu a cara Ele fica travado O Kiki faz a linha de frente Muito boa Ganhou tempo no cronômetro Ele foi atordoado O galho vai segurando Muito tempo A entrada do time da race O Minerva não, ele foi derretido, já vai ser eliminado, são dois jogadores a menos. Vai ficando, tá voltando o Ninja Kiwi, tô de olho no Minimapa. Será que dá tempo de fazer? Yamp vai fazer a contenção, ele sai e deu bastante dano. Taíne na entrada, olha o Trap, joga todo mundo pro alto, garante dois abates muito importantes. E a Resga vai limpando a galera da NTZ. O Barão tá ali no limite, o Taíne é obrigado a recuar. O Barão ainda tá nessa, o Mikão vai tentar roubar de longe. O Ninja Kiwi vai tentar fazer, o Goku vai pra cima com tudo. Ele é obrigado a voltar, o Barão vai matar. Essa é a cópia. Olha quem pega, quem pega, quem pega. Tá lá, é com a Resga, o Barão é deles. Os times tentando e tentando muito, os dois querem essa vitória. O Goku pelo flanco, pra cima do Yamp, todo mundo da NTZ vira pra pegar ele. Ele tenta ganhar tempo, vai saindo agora o Mocha, pra cima do Taíne. A luta continua, porque o Dragão tá na metade da vida. O Mikão dá a cara, ele vai pra ali, ele tem que purificar. E a translocação arcana. Tem que tomar cuidado, Mikão. Todo arreio ainda tá por aí. Ele vai fazendo frente a frente. Fica com o Minerva. Dá boa a alma. Agora o Yamp foi eliminado. Tem o teleporte da NTZ chegando por aqui. É o Taíne, pra poder castigar ele. Vem no Ninja Kiwi. O dano é intenso, mas o Ninja vai saindo. Agora o Minerva é focado e eliminado. Caiu por ali também o Trap, o time da NTZ. Que eles não podiam de forma alguma deixar esse último Dragão aí. O potencial alma pra equipe da NTZ. Lua bem posicionada. O Goku não consegue o flanco, mas também não deixa o Taíne fazer o flanco. Tem uma onda de Minerva ali na parte de baixo pro Trap dar o teleporte por lá e pegar o franco. Só que ele vem no meio da brincadeira. Veio no meio mesmo. O Mocha já tomou bastante dano. Vamos ver o time da NTZ se consegue fazer essa alma. O Dragão já foi iniciado. O Goku e o Taíne meio que tão numa disputa. Pessoal, o bicão tem que sair. Olha o Trap de novo dando muito dano. Yupp usa o ultimate sem muita efetividade. A Renata travou todo mundo. Agora é o Tyre que é o alvo. Já tem um a menos a galera da NTZ. De quanto é machucado, todo mundo danificado. Yupp foi abatido. E o Dragão é feito pela Rensga. Não tem alma pra ir em Rensga. A Rensga vence a luta. Tem é abate. Tem triple kill na mão do Trap. E a equipe da Rensga pode vir fechar o jogo, Gruta. Tem triple e vem com tudo. O Mocha tenta tancar, mas é abatido. O Goku fica vendido. O Tyre é eliminado. O time da Rensga numa belíssima luta pode levar o jogo, Colossus. Não tem mais nenhum astronauta em Summoner's Rift, Gruta. Só tem cowboy. E a galera da Rensga vem com tudo. Vai começar a nascer a galera da NTZ. Caiu a primeira torre. Vem todo mundo da Rensga pra fechar o jogo. Eles querem essa vitória. Querem continuar matematicamente vivos. No campeonato é só bater no Nexus. E dá o GG. Vitória da Rensga. A resposta de fazer, a gente vê que por mais que a NTZ tenha tido alguns momentos, a Rensga soube se aproveitar nas teamfights, principalmente, com a chegada do Trap. E a gente vê ali mesmo que é a questão do dano que ele causou. E foi chato pra NTZ porque eles ficaram no ponto de alma ali por dois dragões seguidos. Então tá bom. É isso aí mesmo. Não tem como. Ele volta pro time hoje e já consegue fazer uma boa partida. Teve mais uma vez ali o principal pick que ele, acredito eu, na solo que é o que ele mais gosta de utilizar. E foi de fato o grande destaque a chegar. E foi de fato.